É, rapaz, você resolveu malhar, resolveu entrar em forma, ficar mais saudável e tá aí, ó. Cheio de dúvida. Ó que boa notícia. Se deu bem, tô aqui pra responder hoje. Bora lá? Primeira pergunta do Beto. Bom dia, Tala. Malho há alguns anos, porém estou com 40. Também, amigo. E cada ano fica mais difícil manter o peso ou perder gordura. Gostaria de saber se poderia fazer somente exercício aeróbico e deixar de fazer a musculação não de jeito nenhum. Ó, até o cachorro latiu. Tá? Ó lá, cachorro puto com você. Tem que fazer musculação. Não precisa ser a musculação, mas tem que ser um exercício pra ganho de massa muscular. A partir dos 30 anos, a gente começa a perder massa muscular. Se você for perdendo massa muscular, seu metabolismo vai cair. Então a musculação é importante, não só pra preservar o músculo, te dar autonomia, força, mas pra manter o metabolismo acelerado e ajuda no emagrecimento. Então combina atividade aeróbica com os exercícios de musculação. Fechou? Atala, o treino HIIT favorece mais o condicionamento cardiovascular ou a perda de peso? Vamos lá. Primeiro treino HIIT. Parar com essa viadagem, né? Treino HIIT é treino intervalado de alta intensidade. Vamos simplificar. Ele é tão bom pro condicionamento cardiovascular quanto pra perda de peso. Extremamente eficiente pras duas situações. Então pode fazer esse treino intervalado com mais alta intensidade que você vai ter bons resultados. Tanto no emagrecimento quanto no condicionamento físico. Paulo Coelho, e não é o escritor, hein? Até que ponto a massoterapia pode ajudar, se é que ajuda na perda de peso? É apenas uma retenção de líquido. Ó, vamos lá. Você perguntou se a massoterapia ajuda na perda de peso. Ajuda. Porque perder peso não é perder gordura, não é emagrecer. Perder peso é simplesmente diminuir o peso na balança. E aí, você já respondeu. É retenção de líquido. Você faz a massoterapia, você tem líquido retido, você diminui o peso porque você perdeu líquido, mas você não emagreceu. Então não se engane. Pra emagrecer, atividade física, alimentação equilibrada. Tá com retenção de líquido? Massoterapia, drenagem, aí vai ao gosto do freguês, tá bom? Atala, tem algum shake que posso fazer pra atingir o mesmo percentual de proteína do whey? Você pode até fazer, entendeu? Você vai bater o leite, que tem boa fonte de proteína, com alguma outra coisa. Qual que é o problema? O problema é que vai ficar um valor calórico muito superior ao do whey. Então pode ser que interfira aí no seu processo de emagrecimento ou manutenção de peso, né? Mas sem dúvida pode. O leite batido com uma fruta, o leite ele vai ter a proteína, a fruta não. Aí você tem que pensar em algumas outras fontes. Pode bater clara de ovo junto. Aí você vai realmente conseguir ter, tá? Você não precisa ficar refém do whey. Só presta atenção na quantidade de calorias que vai ter esse shake que você vai fazer. Pô, Paulo Coelho de novo, cara. Existe algum diferenciamento da dieta no treino pra perder gordura visceral ou subcutânea? Eu diria o seguinte, gordura subcutânea é uma gordura até que a princípio não faz muito mal. Essa visceral que fica entre os órgãos, principalmente na região abdominal, ela tem maior problema pra saúde. Normalmente ela se acumula mais, claro, com excesso de calorias ingeridas em relação às gastas, mas principalmente consumo de gordura, principalmente gordura saturada e álcool. Então, tá querendo perder essa barriguinha, essa gordura visceral? Dá uma olhada com atenção no consumo de álcool e gordura saturada. E fora isso, é a mesma coisa, atividade física, alimentação balanceada, não tem segredo, tá? O Henrique tá perguntando. Tenho o hábito de malhar três vezes por semana há alguns anos, mas às vezes fico meio aduentado, meio gripado, e aí eu fico na dúvida, né? Reduz a intensidade ou dou uma folga pro corpo? Olha, vai depender do estágio da gripe. Se você tá naquela gripe pra arrebentar, né? Porque você mal consegue levantar da cama, tá muito fraco, não tem jeito, cara. Você tem que se recuperar, não vale a pena treinar. Finalzinho de gripe ou uma gripe muito leve, treinos de baixa intensidade, eles até ajudam na recuperação da gripe. Combinado? Bom, agora tem que tá animado. Bora malhar, vamos lá, não fique esperando, não. Não tem desculpa, tá meio gripadinho, mas já dá pra ir, então vamos nessa, tá? E ó, qualquer outra dúvida que você tiver, só tem um jeito de saber a resposta. É se inscrevendo no canal e deixando a sua dúvida. Eu venho aqui e respondo. E você já sabe os dias, é toda segunda, é toda quinta, é às sete e meia da manhã.